Oi meus amores esse é mais um vídeo para o nosso canal dessa vez eu tô trazendo para vocês uma receitinha bem fácil que é uma pizza de pão de forma fácil prática de fazer e vamos aos ingredientes sem aquela casquinha ao redor ele já comprei sem já para ser mais fácil é maionese mas se você tiver requeijão e quiser botar pode eu que não quero no momento vou fazer com maionese moio pronto de tomate moio de tomate um tomate em rodelas cebola orégano queijo presunto e ovo em final dela aí vocês que acrescentam o que vocês quiserem vocês quiserem mais ingredientes para rechear ela pode agora vamos preparar pegar pão de forma já tá sem a casquinha como eu falei para vocês e aí Tchau, tchau. 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 o forno, já botei pra esquentar até derreter o queijo aí está pronto tá aqui, gente, já retirei do fogo agora eu vou cortar aqui pra vocês verem então a gente tá aqui, ó vou tirar o primeiro pedaço pra vocês saborearem como eu falei pra vocês já está pronto, né e é uma coisa muito rápida fácil, muito deliciosa muito gostosa mesmo, você tem que fazer na sua casa, experimentar então desde já agradeço deixe seu like, deixe seus comentários vai lá, faça experimente fazer em casa e depois comente comigo aí que eu vou dar o seu comentário vou responder, compartilhe deixe seu like e desde já agradeço tchau